Aê, Aê, Aê Aê, Aê, Aê Aê, Aê Aê, Aê Aê Estou aqui no ar em um e sem boho de mãe E o truque de me canto e com a minha filha de luz E a mesma vez que eu faço ele a minha filha de luz Da samma seem assim Lata em syribil pouco Se Notice Então eu sou Eu-de-da-da-da-da-da-da Eu no nam business Eu não Brando Não, 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 não Não, 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 não Amém. 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 Amém.